Seja bem-vindo à 15ª aula do curso de Trigonometria do canal PassaPasso. Nesta aula, irei resolver este exercício que caiu no vestibular da FAAP. O exercício diz o seguinte. Num trabalho prático de topografia, um estudante de engenharia civil deve determinar a altura de um prédio situado em terreno plano. Instalado o aparelho adequado num ponto do terreno, o topo do prédio é visto sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se o aparelho mais 10 metros do edifício, o seu topo passa a ser visto sob um ângulo de 45 graus. Desprezando-se a altura do aparelho, a altura do edifício em metros é alternativa A, B, C, D ou E. Bom, antes de resolver este exercício, eu vou deixar aqui um recado para vocês. Conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Ora, retornando aqui ao exercício. Primeiro passo aqui. Eu vou montar um desenho que retrate o que o enunciado me diz. E ao retratar o enunciado em desenho, eu vou ter isto aqui. O topo do prédio é visto sob um ângulo de 60 graus, porque imagine, a pessoa está aqui embaixo. Então, o ângulo está em cima dela e ela está olhando aqui, vendo o topo do prédio. Depois, ela se afasta 10 metros e olha para o topo do prédio sob um ângulo de 45 graus. Então, este aqui é o desenho que expressa o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho estas medidas de A para B, de C para B. E perceba que este triângulo é um triângulo isósceles. Quer dizer o que? Que eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. Isto quer dizer, B, C e AB têm a mesma medida. A medida diferente é de A para C. Agora, prosseguindo aqui na resolução deste exercício, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o seguinte. Eu primeiro vou nomear a altura. Por quê? É o que eu quero descobrir, né? A altura do prédio. E a altura do prédio está justamente nesta distância, de C para B. Eu vou chamar aqui a distância de EB e o ângulo de 60 graus de X. Você pode usar em qualquer letra. Por que eu vou usar X? Simples, ó. Olha o que o enunciado me disse. Instalado o aparelho adequado no ponto do terreno. O topo do prédio é visto sob um ângulo de 60 graus. Que é este ângulo aqui. Depois, o que o cara fez? Ele afastou-se. Ele andou 10 metros. Se afastou do edifício aqui, ó. E novamente, olhou para o topo do prédio, sob um ângulo de 45 graus. Então, essa medida aqui, ó, de 45 graus ao ângulo de 60 graus é 10 metros. Essa outra medida aqui, ó, de 60 graus até a base do prédio, eu não sei, eu desconheço. Não foi dado aqui no enunciado. Por isso que eu estou chamando de X. Você pode chamar de qualquer letra. X, J, H, não muda nada. Agora, prosseguindo aqui na resolução, eu vou lembrar das relações trigonométricas. Que diz que seno de um ângulo qualquer, o seno de alfa, é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, por que que eu vou fazer isso? Simples, gente. Porque uma dessas relações vai me ajudar a achar o que o exercício me pede. Que é o que? A altura H. E vai ser esta relação aqui, ó, tangente. Por que? Porque é simples, gente, ó. Eu preciso saber o cateto oposto. Eu já tenho, ó, cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó. De A para B, eu já tenho o valor, é 10 metros mais X. Cateto oposto é H. Então, esta relação trigonométrica vai me permitir saber a altura H. Agora, prosseguindo. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, a tangente de 60 graus também vai ser o que? Cateto oposto ao longo de 60 graus. É o H aqui. Cateto adjacente, é o que eu estou chamando de X. Então, H sobre X. Agora, pra quem lembra aí, ou quem assistiu a aula de ângulos notáveis, vai saber que eu calculei todos os ângulos notáveis, demonstrei como se deduz e se acha o valor de cada um desses ângulos, e fiz esta tabela aqui, ó, com estes ângulos. E agora, eu vou aplicá-la. Tangente de 60 graus vale quanto? Raiz de 3. Então, eu vou substituir aqui, ó. Raiz de 3 igual a H sobre X. Bom, se você quiser aprender a calcular cada um dos ângulos notáveis, eu vou deixar aqui no card desse vídeo, o link da aula, onde eu calculo de forma simples, bem simples e prática, os ângulos notáveis, o seno, o cosseno e a tangente de cada um dos ângulos notáveis. Agora, seguindo, ó. Isolando a H aqui nesta relação, eu vou ter que é H igual a X, que é o que? O cateto adjacente ao longo de 60, vezes a raiz quadrada de 3, né? Não raiz cúbica, a raiz quadrada de 3. Agora, prosseguindo, ó. Tem esta relação. Sei que H vale isso, mas eu agora... Isso por si só não basta para dar a resposta. Isso aqui não se parece em nada ainda com o que eu tenho nas alternativas no enunciado. Então, vamos prosseguir aqui, ó, na resolução. Isolando o X, eu tenho que X é igual a H sobre a raiz quadrada de 3. Racionalizando isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Pra você que não entendeu ainda, ó. Vamos lá. Eu cheguei aqui, ó. Raiz tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3. Portanto, raiz quadrada de 3 ficou igual a H, que é o cateto oposto à tangente de 60 graus, ao ângulo de 60 graus, sobre o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Isolando H, eu tenho que H é igual a X vezes raiz quadrada de 3. Isolando o X, eu passo a raiz pro outro lado e ela vai dividindo. Então, eu vou ficar com isso aqui. Racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter, ó. H vezes raiz quadrada de 3. H vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Aí dá o quê? Raiz quadrada de 3 vezes 3. Vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Portanto, X é igual a H vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso aqui é o valor de X. Prosseguindo aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Como eu disse no início, isso aqui é um triângulo isósceles. Se vocês olharem aqui, se vocês forem fazer o desenho deste triângulo, vocês vão perceber que a medida que vai de A para B é a mesma que vai de B para C. Portanto, H também vale X mais 10. Por que X mais 10? De A até o ângulo de 60 graus, ou seja, a medida que a distância do ângulo de 45 graus até o de 60 graus é 10 metros. E já foi dado aqui no enunciado. Portanto, 10 metros mais X, que é o cateto oposto ao ângulo de 60, me dá a altura H também. Então, seguindo nesta relação, H igual a X mais 10. Agora, eu sei que X vale H vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ter H vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3 mais 10. Prosseguindo, vou aplicar o MMC aqui. Qual é o MMC entre estes dois termos? É o próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 1 vezes H vezes a raiz quadrada de 3 dá H vezes a raiz quadrada de 3. 3 vezes 10 dá quanto? 30. H, portanto, vai ficar igual a raiz quadrada de 3 mais 30 sobre 3. Pega este 3 aqui e passa para este outro lado. Se aqui ele divide do outro lado, ele multiplica. Então, eu tenho 3 vezes H igual a H vezes a raiz quadrada de 3 mais 30. Pega este H vezes a raiz quadrada de 3 e passa para este lado da igualdade. Então, ele vai mudar de sinal. Se deste lado é positivo, do outro lado ele fica negativo. Então, eu vou ter este aqui. Cheguei aqui, próximo passo. H aqui é um fator comum. Então, eu irei isolá-lo. Então, eu vou ter H vezes 3 menos a raiz quadrada de 3 igual a 30. H, portanto, vai ser igual a 30 sobre 3 menos a raiz quadrada de 3. Cheguei aqui, eu vou fazer a racionalização. Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais a raiz quadrada de 3. 30 vezes 3 mais a raiz quadrada de 3 vai me dar isto aqui. Agora, 3 vezes 3, 9. 3 vezes a raiz quadrada de 3, 3 vezes a raiz quadrada de 3. Menos a raiz quadrada de 3 vezes 3, menos 3 vezes a raiz quadrada de 3. Menos a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá menos a raiz quadrada de 3 vezes 3. Prosseguindo na resolução, vou ter isto aqui. Eu estava aqui, continuando aqui. Vou ter 9 mais a raiz quadrada de 3, menos 3 vezes a raiz quadrada de 3, menos a raiz quadrada de 9. Por quê? 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 9 dá 3. Tem sinal negativo na frente, então eu vou ficar com menos 3. Este termo aqui, este aqui, vão se anular. 3 raiz quadrada de 3 positivo com 3 raiz quadrada de 3 negativo se anulam. Então, vou ficar com 9 menos 3, 9 menos 3, 6. Portanto, a altura h é o quê? 30 vezes 3 mais a raiz quadrada de 3 dividido por 6. Dividido por 6, simplificando isto aqui, eu tenho 5 vezes 3 mais a raiz quadrada de 3 metros. Então, esta é a altura em metros do edifício. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a resolução deste exercício. É um pouco complicado, né? Que você trabalha muito com letras. Nem tanto com valores, né? Apesar de ter aí valores, mas, nossa, são... Não são aquelas coisas assim fáceis que nem... Ah, isso aqui mede 10 metros, aquilo ali mede 30 metros, soma um com o outro, divide um pelo outro e tal. É um exercício meio chatinho, mas, perceba, não é difícil. Se você tem um domínio básico das relações trigonométricas, sobre os ângulos notáveis, se você consegue interpretar, é isso que vocês têm que ver. Vocês têm que interpretar cada exercício. Matemática é uma linguagem. E você tem que saber expressar matematicamente o que o exercício solicita de vocês. Bom, eu espero ter sido bem claro aqui na resolução deste exercício, mas, se ficou qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like. Se gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos. E os próximos vídeos, só que vocês gostam desse vídeo.